Vamos lá, do Cruzeiro Roupa Roupa. Estamos tocando uma canção que foi composta por dois paulistas e que fala de uma coisa maravilhosa, que é o Rio de Janeiro. Vamos lá, terra do amor! Vamos lá! Terra de tantas diferenças, em dois dias da venta, de milionários e sonhadores, em milhões de crenças. Todos querem o mundo melhor pra viver, com a sua gente. Todos querem sair da pior, que a minha vida se tem que dar valor E sentir o calor de feliz, que a minha vida se tem que resolver Todo dia já deseja, já é o som Pela mulher em cama, tudo isso me desculpa Ela tá bom, não, 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 não Pela mulher em cama, tudo isso me desculpa Não, 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 não tímico Música 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 Música